Eu ensino a sobremesa, a mansa sogra. Sempre quando a dona Ana chega aqui em casa nervosa, que ela brigou com o maridão, tá triste, tá braba, eu vou lá e faço essa receita e ela fica manchinha, manchinha. Fala a verdade, Ana, você tem que falar agora dessa receita, que é uma receita em homenagem a você. Toda vez que você chega braba aqui, você não come a mansa sogra? Como tudo. E é gostoso, não é? Fico manchinha. Fico manchinha, manchinha. Fica uma flor aqui no trabalho. Eu espero que vocês gostem da receita de hoje. Já curte o vídeo, pode ajudar na divulgação e vamos lá. E no liquidificador, comece colocando duas latas de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. Um suco tangue de abacaxi ou algum suco em pó que você preferir. Eu gosto do tangue porque ele já é mais docinho. Coloque também 50 gramas de coco ralado. Uma gelatina em pó sem sabor, já hidratada e dissolvida em 5 colheres de sopa de água quente. E liquidifique tudo por 2 minutos. Após liquidificar, vamos passar para uma travessa. Essa aliás tem 30 centímetros de comprimento, 20 de largura e 5 centímetros de altura. E aí é só deixar na geladeira por 2 horas para ela ficar bem firme. O meu está tudo certo aqui. Simples, rápido e prático. É só jogar coco ralado por cima. É que a Ana gosta de coco. Mas se você preferir, dá para jogar também em raspas de chocolate que fica uma delícia. Caso você não goste de coco, claro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Bye bye que eu vou lá amassar a sogra. Fui. 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 Obrigado.